Olá minha gente tudo bem estamos aqui então já com o Beta 2 instalado no iPhone 13 Pro Max e agora nós vamos falar a respeito das novidades vamos entrar aqui deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a numeração 16.1 20 B 50 50 F é de um quando que chega a versão oficial na verdade é só a Apple que sabe disso tá nós vamos olhando ali pelas letras finais e sempre sabemos que quando você chega lá no ar pode-se ter mais uma versão Beta para que assim venha a RC de momento estamos na letra F pode-se dizer um pouco distante da letra A ainda uma das coisas que eu gostei é que houve um update no modo quem acompanha o canal sabe que eu tenho relatado aí os meus problemas com conexões então estamos lá é a nova numeração é 2.11.00 espero que resolva de uma vez por todas esse problema com a conexão gente então deixa eu mostrar para vocês aqui algo interessante que muitas pessoas reclamaram e a Apple resolveu ouvir a reclamação tá vendo aqui ó é o ícone da bateria né normal a porcentagem ali dentro né 11 por cento mas o que acontecia antes esse print aqui até mostra então é ia diminuindo a porcentagem da bateria porém né ficava preenchido ali né dentro da bateria preenchido ele não ia reduzindo esse preenchimento da bateria conforme fosse reduzindo a porcentagem ficava sempre aquele jeito quando chegava em 20 aí que dá uma recuada ali né mas assim não havia aquele padrão então as pessoas reclamaram e a Apple acabou ouvindo então agora conforme vai diminuindo a porcentagem da bateria vai reduzindo esse preenchimento vai mostrando né que vai que está diminuindo também da forma que estão vendo ali ó 11 por cento tem só um pouquinho ali da bateria então a partir de agora vai ser desta forma aquele problema que inclusive também eu postei um vídeo hoje cedo sabe o do copiar e colar que em tudo quanto é lugar que você ia colar é aparecia lá o pop-up você tem certeza que você quer fazer isso e assim eu sei que em partes é de segurança mas acho que só uma vez você já dá para verificar né porém agora não pede nenhuma vez tá assim para você clicar lá não abre nenhum pop-up particularmente eu que uso quase que o dia todo esse negócio de copiar e colar gostei demais aparentemente o problema está resolvido outra coisa que tinha morrido no iOS 15 é aquela questão de quando você conecta ele né para carregar aparece a porcentagem da bateria na tela bloqueada agora isto voltou tá então deixa eu mostrar aqui para vocês quando eu conecto aqui ó aparece ali mas a questão é lá que eu ver bloqueia tela voltei olha lá 11 por cento carregando isso tinha sido eliminado desde a primeira versão beta do iOS 16 e agora a Apple decidiu trazer novamente né tanto aqui na tela bloqueada aparece quanto também lá em cima né pode se dizer aquele raio ao lado da porcentagem da bateria nós vamos continuar procurando aí novidades relevantes coisas que de fato vai fazer uma grande diferença e se nós acharmos algo estaremos postando no vídeo no canal você que baixou esse beta 2 aí deixa e mencione o modelo de aparelho e qual é o tamanho da atualização porque varia depende é o modelo de iPhone que você está usando ela dá essa oscilação no tamanho da atualização mas isso é normal não precisa se preocupar quanto a isso o que nos resta agora fazer o primeiro é testar conexões é ver como é que está bateria está aquecendo ou não fazer que teste de stand-by fazer o teste das notificações porque gente estava horrível a questão de notificações no beta 1 e vamos ver se no beta 2 ficou melhor então se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like e e fique ligado que todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal vamos lá então para o próximo vídeo amanhã vídeo de primeiras impressões tá bom fique ligado no canal vamos ver o que que ele vai fazer stand-by e se eu vou encontrar algum superaquecimento nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus